A imagem logo se espalhou pelas redes sociais. Foram milhares de compartilhamentos. No vídeo, a adolescente de 14 anos faz uso de maconha. E o pior, ensina um bebê de apenas um ano e meio a fumar um cigarro do entorpecente. Tá babando o beck todo, c***o. Vai, c***o. A adolescente também oferece a droga a outra criança de 4 anos, que está ao lado. O vídeo, alarmante, é gravado na frente de mais dois adolescentes e da própria mãe das crianças. Datena, em três dias de investigações, a Polícia Civil identificou todos os envolvidos. Apreendeu três adolescentes que produziram o vídeo. E a mãe da criança, que estava na hora da gravação e também guardava em casa trouxinhas de maconha. Luana Cardoso da Silva, de 22 anos, disse que os 50 papelotes não eram dela. Mesmo assim, ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas. As crianças foram entregues pelo Conselho Tutelar ao pai. Como não houve flagrante, os três adolescentes também foram levados aos responsáveis. Em depoimento, a adolescente de 14 anos contou que aquela não foi a primeira vez que ofereceu um cigarro de maconha aos sobrinhos. E lembrou que, enquanto criança, também teve contato com a droga, que era oferecida por parentes e amigos da família. O flagrante criminoso e de irresponsabilidade não é novidade para o toxicologista Antony Wong, especialista no assunto. O que nós estamos recebendo no Hospital das Clínicas, no Ciatóxido, é praticamente uma vez cada duas semanas, ou até uma vez por semana, crianças que sofrem intoxicação, porque eles têm um contato com drogas que os pais usam. Ou o tio, o parente que usa. Então, o pai ou mãe que usa maconha, por exemplo, ou a criança inala a fumaça, ou então, às vezes, aquela erva fica largada no chão e a criança come essa erva. Ou então, os olhos de crack ou cocaína sobra um pouquinho, fica lá e a criança passa a língua, lambe, ou então coloca o crack na boca e, às vezes, esse crack, pouco dele, mas uma parte, é absorvido e metabolizado. Então, as crianças chegam intoxicadas, totalmente alteradas. Ao assistir o vídeo, o médico também ficou impressionado com a banalização do tema. Um contato muito prematuro com as drogas e que, com certeza, já traz sequelas a estas crianças. O uso de qualquer substância, a exposição a qualquer substância com menos de 18 anos, mas, principalmente, em crianças com menos de 6 anos, os efeitos dessas drogas, no cérebro, principalmente, são devastadores, são gravíssimos. Ou seja, essas crianças começam, essas drogas afetam como o neurônio, ou seja, ela nervosa, se desenvolve. Tem que lembrar que, até os 5 anos de idade, o cérebro ainda está aumentando. O que, infelizmente, é corriqueiro, hoje é banalizado, é exatamente banalizado. A sociedade não sabe o risco que existe da maconha e das outras drogas, crack, por exemplo. O efeito da maconha, por exemplo, é mesmo o cigarro. As pessoas que fumam com 20 anos só vão perceber que vão ter câncer de pulmão com 40, 50 anos. A maconha é uma que leva à depressão, leva à depressão futura e aumenta o risco de psicoses futuramente. Nós temos uso esporádico ou frequente de maconha, por exemplo, aumenta o risco de esquizofrenia, depressão e até depressão gravíssima, até depressão suicida, por exemplo, em crianças ou jovens que têm contato com essas drogas. Obrigado.